Olha que lindo! Cara, olha lá! Nossa, que coisa linda! Que sinistro, cara! Porque tá vendo? Olha, um mantém uma trajetória e o outro pedaço mantém o outro. É que... Coisou um pedaço. E a impressão que dá é que ele tava indo pra direita e de repente ele virou pra frente. Mas realmente, cara, isso aqui... Olha lá, bicho. Parece que tem uma nave soltando uma bomba, né? Tá caindo. Não parece que de repente ele virou pra frente e de novo passou aquela luzinha ali em cima. Tem uma luzinha lá em cima. Ali, ó. Piscando? Lá não, andando. Ali em cima. Bem pequena. É, parece que ele mudou de novo agora. Ah, é? Não, aquele é avião, Tati. É, mas toda vez que tem isso, tem um avião. Olha lá, e a nave mãe lá, cara, a nave mãe que soltou... Mudou, tá vendo? Eu disse que ela mudou o destino. Olha só, agora ela tá indo pra esquerda. Vai cair em cima do prédio, ó. Apagou. Os dois apagaram o mesmo... Juntos! É, comenta. Tchau. Tchau. Tchau.